Olha, mas, Salsi, infelizmente, a gente abre a edição de hoje com a realidade de muitos negros pelo Brasil. Um cliente negro, gente, foi agredido e morto por seguranças de um supermercado de Porto Alegre. É, as imagens são chocantes, impressionantes. Tudo teria começado por causa de um gesto, na hora de pagar as compras. Veja. A imagem da covardia. Vamos chamar o ligador! Vamos chamar o ligador! O homem espancado é João Alberto Silveira Freitas, de 39 anos. Depois de tanto apanhar, ele é imobilizado e perde a consciência. Uma equipe do SAMU foi chamada, mas já era tarde. João Alberto morreu, ali, no chão. Pô, pelo amor de Deus, se não se faz com o ser humano, não tem respeito pelo próximo. Eles não podem simplesmente sair agredindo as pessoas. Os dois homens que espancaram a vítima são seguranças desse hipermercado de Porto Alegre. A confusão começou durante o pagamento de uma compra. João Alberto se desentendeu com uma funcionária que estava próxima do caixa. De acordo com o delegado que registrou o caso, a versão dessa mulher é de que João Alberto saiu do caixa, caminhou em direção a ela e fez um gesto com a mão. Por causa desse gesto, os seguranças se aproximaram e o escoltaram para fora da loja. Segundo o que o delegado viu nas imagens internas do hipermercado, no momento que saía da loja, João Alberto deu um soco em um dos seguranças. O homem que dá essa sequência de golpes em João Alberto é Giovanni Gaspar da Silva, policial militar temporário. Já o outro, que tenta dominar a vítima pelas costas, é Magno Brás Borges, segurança terceirizado do hipermercado. Os dois foram presos em flagrante por homicídio qualificado, com dolo eventual. Se tu for afrodescendente, sempre tenho segurança de atrás de ti. Isso aí é fato, isso aí é fato aqui no bairro. Um horror. O repórter Fernando Mâncio tem mais informações pra gente ao vivo. Fernando, bom dia pra você. E aí? A polícia militar, supermercado já se manifestaram sobre esse assunto. A gente viu cenas horrorosas. O homem foi agredido até a morte. O que a polícia disse? O que o supermercado disse? Olá, bom dia. Sim, a polícia militar acabou de divulgar uma nota na qual diz que o PM envolvido está preso que ele não estava a serviço da corporação no momento e que essa conduta dele fora do horário de trabalho vai ser investigada e punida com o rigor da lei. O outro homem também foi preso em flagrante. O IP Mercado disse que vai desligar o funcionário responsável pelo local no momento em que essas agressões aconteceram e que também vai cancelar o contrato com a empresa terceirizada que cuida da segurança aqui no local. E algumas pessoas estão programando pra hoje uma manifestação em frente ao IP Mercado por conta dessa morte da agressão da maneira como tudo aconteceu. Amanda. Amanda. O que é isso aí? O que é isso aí?